Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Bolo básico mesmo, tem natal, vai ser branco, vermelho e verde. Bicueme, rosetas, recheio de coco e chocolate. Forma 18 para 15 até 18 pessoas. Para cada camada de recheio eu coloquei 300 gramas de leite condensado, 200 gramas de leite, acho que é isso mesmo, deixa eu ver. Deixa eu ver. É, uma colher bem cheia de margarina, ou uma colher bem cheia de trigo, margarina pode ser uma cheia ou uma rasa. Menos de meia xícara de coco e uma colher de cacau em pó. Uma colher rasa, viu? Cacau, depende muito do que vocês vão usar. Chocolate, tem que colocar mais. Depende muito. Deixa eu tirar aqui, batidinha, batidinho mal. Ele vai ser, fazer vermelho e verde branco, tá bom? Vai com o branco por cima. É o básico mesmo, tem o natal básico. Só que eu mesmo gosto de bolo básico, eu não gosto de bolo assim, não gosto do simples. Capaz por aqui, esse sono vizinho aqui, não é aqui em casa não, viu? Aqui, ó. Prontinho, ó. Já foi. Começar com o vermelho. Ficou um pouquinho aqui do vermelho, que eu usei agora há pouco, vou terminar aqui assim. Vou usar um pouquinho da mágoa, acho que eu não achei os outros não, viu? Bico M que eu vou usar. O bom que se sobrar aqui, é o outro bolo também de natal. Então, vai ser branco e vermelho, tá marcado ali, aí ele não vai espelhar, aqui eu tenho a base. Esse chantilly aqui, tinha uma vasilha, já bati. Eu fui bater o por cima dele, e não pegou o ponto direito, viu? Então, tem muito cuidado. Às vezes, o chantilly que você vai bater misturado, ele perde o ponto T também, tem que ter cuidado. Bico M. Quem quiser vermelho mais forte, só colocar bem mais forte, viu? Pessoal, muito bem cuidado, eu vejo muitas pessoas ensinando a fazer as cores aí, só que eles colocam em pouca quantidade de chantilly, viu? Aí colocam muito corante, para fazer, mostrar uma coisa, para comer, é diferente, pessoal, viu? Muito cuidado, viu? Às vezes você vê aquela cor muito forte, muito forte, feita assim, em pouca quantidade, é uma coisa. Para colocar no bolo, é outra coisa. Sempre tem que provar, isso não está me margando, viu? É aqui, mãe? Não. Olha cá. Bico M, ó. Eu estou aqui de máscara, viu? Eu estou aqui de máscara, eu estou com a máscara da minha namorada, está aqui, ó. Não estou sem máscara, não. Vai ser só duas e um em cima, viu? Duas assim, é um aqui, ó. Uma voltinha, é aqui, ó, um vagazinho, ó. Vou mostrar o vagazinho com vocês, viu? Ó, eu faço uma, leve e uma, vendo grande, ó. Uma leve, sempre um lado da outra. Eu nunca faço em cima, e nem muito afastado. Vem aqui, ó. Uma pequena e uma grande, ó. Também nunca dou só uma volta, só duas voltas, uma pequena e uma grande. Agora fica bem bonitinha, minhas rosinhas, por esse motivo, ó. Tá vendo? Desde o começo, eu sempre fiz assim. Faço uma rosa pequena e uma grande, um pequeno e grande. Aí fica, duas voltas. Se eu fizer só com uma volta, acaba ficando feio. Deixa eu limpar aqui, que eu sujei. Manda lá na gravazinha agora. Aqui, ó. Ó. Uma pequena e uma grande. Tá vendo? Aí. Já foi. Esse para o outro bolo, separado por cima. Agora eu vou fazer o verde, viu? Aqui sobrou um lilás, ó. Que fez fraquinho. Tenta aproveitar ele, viu? Mas dá pra sair. Tá um marco, hein? Verde, ou azul e amarelo. Quando eu não gosto, não compro o lilás. Não compro o verde, eu sempre misturo, viu? Vamos ver se vai aqui. A gente pede aqui, ó. Cadê? Só tem a quebrada. Vai lá mesmo. Dá certo o ponto. Por que eu sei que dá certo? Porque o lilás foi feito com azul. O que eu fiz, então, é uma cor que faz o verde. Tá aí. Certo, não? O único erro que vai acontecer aqui era ter ficado um verde muso. Entendeu? Só que se ficasse, eu ia colocar o amarelo. Até dá ponto certinho. Amarelo, azul. Eu acho que ela não vai dar esse chantilinho aqui. Deixa eu limpar aqui. Pra não ficar cheio. Acho que é pouco. Vamos ver. Aqui eu vou fazer por cima. Vou fazer aqui não. Aqui o ensino mesmo. Fica retinho, viu? Antes eu fazia no meio. Eu fazia agora por cima. Mudei aqui, viu? Por cima, sim. Reto com a outra. Porém, sempre do lado, sem deixar espaço, viu? Pra não ficar aquelas buracos de pitanga. Tá vendo aqui? Ó. Vem que bonito que ficou? Ó. Acho que vai dar assim. Ó. Mais duas. Mais uma. Tá vendo? Ó que rosa linda. Agora o branco, viu? Por que eu não gosto de colocar duas de cada cor? Porque... Meu bolo é médio, né, mãe? É. Se eu colocar duas aqui, vai ficar muito estrechinho as rosetas. Acaba ficando feio. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, mesma coisa. Nossa, tudo é gosto, né, mãe? Tudo é jeito. É. Cada um vai na linha que acha melhor. Mãe, eu quero esse topo de natal, tá vendo? Uhum. Tá vendo no meio aqui? Tá certo, né? Hã? Tá certo. Tá. Isso aqui é porque o chantilly ficou pedacinho aqui. Ele é bom, porém, tem os defeitos, viu? Às vezes ele fica cheio de... Meio grangando o lado, Acaba enganchando o bico. Oito e meio deu um trabalho pro bico chuveirinho, foi, irmão? Foi. Não tava passando, não. Ele passava, enganchava, passava, enganchava. Por quê? O chantilly, ele é bonzinho, só que fica esse defeito aqui, ó. Comecei, eu vou calar aquela unha, ele tá enganchado aqui, viu? Aí tem que tirar de novo, limpar. Mas, se não tá acabando de ano, eu nem perguntei nunca. Esse é o bovê de Flávia, lá da aventurinha. Acho que é dela, porque o que eu pedi foi ainda, ele foi da aventurinha. Esse é o da Flávia. O nome é Flávia, né? Achei o nome? Achei. Deixa eu bater aqui o poro. O poro. O brilho. Tá bom, hein? Aqui, eu não tiro. Bate um pouquinho o brilho, né? Agora eu vou só... Deixa eu ver aqui, ó. Tá bom, né, mãe? Tá? Deixa eu pôr aqui. Bonito, ó. Com isopor atrás. Como é cor forte, então... Põe isopor pra não... Não borrar. É assim, né? Não. O laço tá... É... É... Seguindo o laço. Hein? É. Não, mãe. Eu falo básico, bonito. Básico, bem feito. Tá muito alto, não? Fica muito bem. Não vai chover. Não tá. Vamos ver. Vou pôr aqui no meio. Aqui, né, mãe? É. Prontinho. Tá bom, mãe? E pra tirar, não pode? Hã? E pra tirar, não pode? Pode. Aí, ó. Aí, tá assim, ó. Deixa eu mostrar aqui de frente. Ó. Ó, Rosa, tá? Olha que bonitinhas, ó. Rosinhas. Bem feitinhas. Não, mãe. Poucas falhas. Está aí, ó. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, mãe. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Bom dia pra todos. Bom dia. Boa tarde. Feliz Natal, não é? É. Feliz Natal pra todos. Deus abençoe a todos. Tchau. Um abraço. Amém.